A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, realizou hoje o workshop Construção do Projeto Político-Pedagógico das Escolas de Formação de Magistrados. O objetivo é debater e estruturar um roteiro para que as instituições de formação elaborem os próprios projetos políticos pedagógicos em sintonia com as diretrizes pedagógicas da Infam. A missão é aprimorar e aperfeiçoar o magistrado brasileiro. É criar mecanismo para que ele possa, a cada dia, construir um trabalho em desenvolvimento para o magistrado de cada região do país. Por isso que nós estamos trabalhando em conjunto com todas as escolas federais e estaduais. O workshop no Superior Tribunal Militar já é resultado do convênio firmado entre a Infam e a Enajum, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Todo o nosso projeto de desenvolvimento está baseado na interação com as outras justiças. Eu acho que isso é fundamental e a visão interdisciplinar. Então nós buscamos essa interação e investimos fortemente nos nossos cursos de formação que haja uma interdisciplinaridade. O convênio vai promover ainda palestras, debates, trabalhos em grupo e oficinas. Tudo com a supervisão de formadoras do Infam. Hoje iniciamos, junto às escolas de formação de magistrados, a primeira ação no sentido de coordenação para a elaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas. O ano passado a Infam já começou um trabalho em relação às diretrizes pedagógicas, né? E agora este ano a nossa proposta é ajudar as escolas na atualização e elaboração dos seus projetos a partir deste evento, que não se encerra apenas com o evento. A gente pretende também continuar o trabalho acompanhando a elaboração dos projetos nas escolas com atividades à distância, no mudo ou videoconferências. Esse trabalho começa aqui, eles saem desses dois dias já com algumas linhas para quando chegar nas suas escolas poderem iniciar o processo lá. O que tem de muito importante nesse processo? Porque além de elas estarem fazendo um trabalho na escola que envolve todos os segmentos de organização da escola, elas vão estar também articuladas entre si.